Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Polícia Civil apreendeu 62 quilos de drogas, sendo que 32 de maconha tipo skunk e 30 de cocaína. Equipes do DENARC receberam informações de que um avião decolou de São Paulo de Olivença, na região do Alto dos Solimões, com a carga de drogas. Os agentes foram até o Aeroclube de Manaus e, assim que a aeronave pousou, foi dada voz de prisão para os ocupantes da aeronave. As drogas foram encontradas em cilindros de oxigênio. Para você ter mais detalhes sobre essa apreensão, você tem na matéria abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.